Deixa-me só dizer-te que foste a única pessoa que me deitou tarô justamente nas vésperas do programa Momentos de Glória há 29 anos. Pois é, você me disse isso. Há 29 anos na TVI eu saí da RTP para fazer, deixei zangado, muito zangado, o José Eduardo Menis na altura, que era diretor. Agora não podes te revivir, quem está cá de volta? Olá, Zé! Boa tarde, Zé! Eu já trabalho com o Zé Eduardo há muito santo aqui. Agora eu, olha, bom tarde, Zé, Zé, olha, Zé, olha, Zé, olha, sabe que eu tenho uma história com ele muito engraçada. Qual é? Eu uma vez fui ao aniversário. Eu adoro esta conversa, parece que estamos em casa. Foi o aniversário da Maria João. Da Maria João Martins. Da Maria João Martins. Da minha querida, da nossa querida. Da nossa querida, eu adoro a Maria João, psicóloga, com quem tens as conversas de conforto. Vamos falar. Já vamos falar disso. Então eu subi na escada após anos dela, no Mercado de Santa Clara, aquele restaurante que tinha. Eu saí um dia, íamos comer cozida à portuguesa ao domingo. Não, íamos muitas vezes. Então eu subi nisso, o Zé Eduardo vinha atrás de mim. E eu escorrego na escada e caio para trás. Ah, fizeste propósito. Não, agora imagina o Zé, coitado, comigo, o dobro do que eu sou hoje a cair em cima dele. E eu olhei para trás. Oh, Zé, estás a ver o que eu faço para cair nos teus braços? Mas então, tu lançaste umas cartas nas vésperas de momentos de glória e dizes-me assim. Mano Luís, vai ser ótimo para ti. Claro que foi. Entrevistei vídeo-teiras celebridades. Essas sim celebridades, não é? As celebridades do mundo do cinema internacional e da cultura internacional. Até pegou fogo a bolsa da outra, lembra? Exatamente. Mas não vai ser um sucesso. E não foi. Nunca mais quis que me lançassem tarot. E depois, mas é assim, é engraçado eu ter jogado para você, porque eu raramente jogo, raramente jogo para amigos, para amigos então é que não, e dou muito poucas consultas, quase não jogo para ninguém. Deve ter sido, devia estar desesperado para você, mas teve graça. Não tardou muito tempo para seres apresentadora. Aliás, no tempo do momento de glória, nessa altura. O inocente. Que foram os inocentes, com o meu querido Carlos Cruz. Que era um programa de apanhados. Era um programa de apanhados. De famosos. De famosos. Exatamente. Foi o primeiro feito cá em Portugal. Nem havia equipamento, nem havia nada. E o Carlos foi impecável, eu adoro, sou amiga dele até hoje. E a perguntar-te isso mesmo. É uma amizade de muitos anos que resistiu a tudo. Resistiu a tudo. É amizade. Completamente. Completamente. Olha, ainda semana passada trocamos mensagens. Porque a Mariana, a filha dele, fez 20 anos. E eu tenho pena que naquela altura, os telemóveis, as mensagens que te deixavam, não ficavam gravadas. Hoje em dia, no iPhone fica, não é? Naquela altura, não. E foi a mensagem mais bonita que eu recebi de um pai a me dizer que tinha nascido a filha. Ele estava emocionado, disse, me mandou essa mensagem. E eu digo, olha, eu gostava tanto de conseguir gravar essa mensagem para um dia eu mostrar essa menina. Quando ela for grande, para ver o que o pai sentiu quando ela nasceu.